O Espírito deste herói Viaja para o futuro Jurado Tente a verdade encontrar A amizade que havia na Terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vença sua tristeza, jurado Lute contra essa escuridão O sol nascente Vige o céu E aquece a terra com seu calor People shine, shine Quero ver brilhar People shine seus olhos People shoot you, shoot you Quero ver você People shoot you, wow Lute com emoção Jurado Shibeti, shibeti Handa, bashi, soa Shibeti, shibeti Handa, bashi, soa Shibeti, shibeti Handa, bashi, soa Shibeti, shibeti Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Boa, Carla Soata! Liga, o rei Carla! Vishnu ordenou que eu viesse aqui para buscar vocês dois. E para onde você vai nos levar? Vejam só, ele ainda está inteiro. Ei, guri, você também vem comigo. Eu não gosto de meninos malcriados. Vou matar, Shurato! Saia do caminho! Idiota! Não, Makusha, não anda, Maca Carla Soata! A ira de Carla! Não! Não! Gai, o que você fez com ele? Gai! Como estes meninos dão trabalho? Escute, Shurato, o seu destino já está traçado como o Rei Shura. Não, Gai! Não, Gai! Shurato, você não pode continuar vivo. Isso é divertido! Ei, você aí, me larga! Vamos, já disse pra me largar! E pensar que um tipinho como esse é um dos oito guardiões. Como ele é mal educado. Me larga, já disse! Eu não quero ir com você, eu quero voltar pra junto do Gai! Já que você insiste tanto, faça-se a sua vontade. E assim, o estudante do primeiro ano colegial, Shurato Hidaka, se torna o Rei Shura. Estamos no ano 9.989 do Calendário Celestial. Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia. E ele é um iluminando o céu, a certeza da viagem. Luz da noite, um sussurro de amor, traga a sua paz para mim. Viajante para sempre, sonhador, siga seu destino até o fim. Ah, Shurato vai, siga seu dom, lute com a força do leão. Ah, Shurato vai, siga seu dom, combata as forças do mal. Viajante dos sonhos. Viajante dos sonhos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.